Na área externa, eu vou ter como se esse lado externo aqui tivesse mais assim e eu posso ter uma pressão maior. No caso, a gente tem que pensar em duas coisas aí. Uma, eu vou ter um estiramento do ligamento colateral, todo mundo acompanha, ou não? E eu vou ter uma diminuição do espaço, uma compressão do medisco, como é ideal. Assim, ou não? Sim. E se eu tenho isso com um faro, eu estou estirando aqui desse lado e estou comprimindo aqui desse lado. Certo? Se for um válvulo, ao contrário, um válvulo, eu vou ter um estiramento colateral radial e um encurtamento aqui do medisco lateral. Uma pressão do medisco lateral. Tudo bem, irmão? Sim. Não vai dar nada. E aí é uma hora de correção. De lateralidade interna externa, eu vou precisar colocar o glúmena dela entre minhas pernas aqui. Certo? Aí, o que é que eu vou fazer? Se eu for corrigir uma lateralidade interna, minha mão interna vai ficar na região medial do joelho, com o meu vetor de força apontando para onde eu vou empurrar. E minha mão tem a mão mais embaixo, só para estabilizar. Ok? E eu posso, primeiramente, só mobilizar aqui. Então, eu posso ir e fazer manipulação. Manipulação, manipulação. Certo? Ou, o contrário, você vai manipular uma lateralidade externa para a interna. Então, eu vou aqui, lado e fora, eu vou pegar. E aí, manipulação, para cá. E, em alguns casos, quando eu tenho de banqueiro, na verdade, você pode quitar uma... Um clé que a gente está lá. Isso vai corrigindo a situação.